Como conseguir aquele visual elegante, sofisticado, quais peças, looks e combinações escolher para você conseguir um visual elegante, sofisticado, a cara da riqueza, nas estações mais frias do ano. Lindona, essa é uma estação que não é tão fácil assim acertar no look, porque ela depende de várias camadas, composições, casacos, peças que às vezes a gente não está acostumada, tão acostumada a usar. Aqui no Brasil, a gente não faz tanto frio assim, claro, depende da região, mas não faz tanto frio sempre. E é importante você conhecer as peças que conseguem elevar o nível do seu look e deixar você com uma imagem sofisticada para os dias mais frios ou para quando você for viajar para regiões mais frias também. Nesse vídeo eu vou te ajudar a conseguir essa imagem com muita praticidade. Olá, eu sou a Julia Lourdes, designer de moda e criadora do método moda sem firulas, que foi feito para mulheres como você, que também são mães, esposas, empresárias, cuidam da própria carreira, se dividem entre mil compromissos e, é claro, desejam e merecem se vestir bem de maneira prática e rápida todos os dias. Por isso, Lindona, se você quer ficar por dentro desse assunto e não quer perder nenhum vídeo novo, já se inscreve agora no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo, combinado? Monocromático. Essa é certamente uma das maneiras mais fáceis e inteligentes de você conseguir um visual elegante e sofisticado. Monte o seu look em camadas, sobrepondo diferentes modelos da mesma cor. O monocromático é esse look composto por todas as peças da mesma cor. Você pode usar a mesma cor também nos sapatos ou optar pelos modelos de cor mais clara, um caramelo ou um nude, que vão te dar mais facilidade em combinar com diferentes cores. Dessa maneira, o seu visual em camadas fica organizado, fica com um visual, um aspecto de bom acabamento, de bem feito, de foi pensado, foi elaborado. E, além disso, ele alonga a sua silhueta e você vai se sentir assim, alongada, mais alta. Diferente se você compor um look com uma calça jeans, uma blusa de uma cor, sei lá, de uma blusa branca, um colete como o que eu estou usando caramelo e você joga um casaco preto por cima e a bota é de uma outra cor, sabe? Você acaba criando vários cortes na sua silhueta, não consegue uma imagem elegante, sofisticada, fica um aspecto bagunçado e acaba achatando também, criando um visual não tão harmônico. E se você é uma mulher baixinha como eu, pode ser que você se senta ainda mais achatada. Eu acho super interessante, nesse momento do monocromático, no inverno, tentar evitar o preto. O preto é muito óbvio, vai estar todo mundo de preto. É oportunidade também de você se destacar, conseguir o seu lugar de destaque, chegar chegando, conseguir, de repente, oportunidades para falar sobre você, mostrar a mulher incrível que você é, a partir dessa sua imagem, desse momento de destaque que você vai ter. Você pode fazer essa sobreposição em tons de nude, por exemplo, os tons terrosos, são super chiques, elegantes, estão no momento assim, em alta, eles são clássicos, mas estão em evidência. O próprio branco e o off-white também são cores incríveis, a cara da riqueza e que também estão super em alta. Você pode brincar com outros tons neutros, tipo cinza, pode ir para tons de azul, até um vermelho, eu acho que fica super interessante. E se você tem uma personalidade mais alegre, comunicativa, gosta de brincar com as cores, aproveita, lindona, esse é o momento de brincar com as cores também. A gente está nesse, nessa tendência de um boom de muitas cores, de muitas texturas, né? De expressar alegria, você pode por essa linha também. O look monocromático, ele tem essa associação no subconsciente coletivo em relação à elegância. É uma maneira de se vestir que remete à elegância e sofisticação independente da cor. Então, a escolha da cor vai muito da sua personalidade também. Lembrando que os tons neutros também tem uma associação com a elegância. Então, o look monocromático, cor neutra, muito elegante, sabe? O look monocromático, uma cor mais alegre, mais explosiva, mais divertida, você tem essa elegância com uma comunicação mais alegre, enfim, que vai ter mais a ver com a sua personalidade ou o que você quer expressar naquele dia. E claro, dando um monte de dicas de looks, de blusa, de calça, das cores, como não falar de um acessório poderoso que é o óculos escuro. Esse é um tipo de acessório que vai completar o seu visual, deixar você assim super sofisticada em qualquer estação. E no inverno também, pensa que a gente está com muitas roupas, muitas sobreposições e os acessórios tem um lugar de destaque. Eu já vou falar mais sobre eles, mas o óculos escuro é assim super, super, super importante. E eu acho que o óculos que mais remete, né? O tipo de óculos assim que mais remete a elegância e sofisticação, que é mais ainda cara da riqueza, são os óculos com lente escura. Pode ter uma armação preta, uma armação mais clara, assim, o tartaruga, que é um clássico também, mas os óculos mais clean, com a lente mais escura, dão um ar de mistério e de elegância, sabe? Não que eu não gosto das lentes coloridas, das armações coloridas, eu gosto, eu acho super bacana também, mas não tem essa associação tão grande com a elegância e sofisticação, que é tema do vídeo, então nada de errado com os outros óculos, tá? Eu acho que eles têm um momento deles, mas não é esse momento aqui do tema desse vídeo, combinado? Um outro item que é muito glamuroso, é assim, total glamour, são as peles falsas. As peles falsas têm uma associação com aquele evento, assim, sabe? Tô indo pra um jantar no Titanic, algo bem sofisticado, nessa associação imediata, e você pode tanto colocar um casaco inteiro de pele falsa, ou você pode, em regiões mais quentes, ter casacos com detalhes de pele falsa, alguns detalhes, eu tenho um casaco, por exemplo, que ele é um casaco, mas as mangas são de malha, e é como se ele fosse um colete de pele falsa com capuz, então ele é quentinho aqui no meu tronco, mas não é tão quente por causa das mangas, sabe? É um meio termo, e esse é um tipo de roupa, um tipo de elemento, né? As peles falsas que estão super em alta nessa estação, então você tem mais oferta de produtos pra você tá adicionando aí ao seu armário pra que você possa usar por muitos anos, pela vida toda, porque as peles em si não saem de moda, sabe? Elas são clássicas, então você pode investir em acessórios de cabelo, por exemplo, em detalhes pra colocar em sobreposições, em um colete, uma saia, enfim, acessórios, peças que você possa adicionar ao seu look, que de repente não são tão quentes, passando aqui no Brasil, né? Que não tem tantas regiões que faz um frio tão intenso, mas você consegue adicionar esse tipo de elemento do glamour e da sofisticação das peles falsas no seu look e na sua produção, e são peças que você vai guardar assim pra usar todo inverno, sabe? As peles que eu acho mais elegantes são as que parecem a pele do animal de fato ou que são em tons neutros, né? Às vezes é uma pele colorida, em tons neutros são mais elegantes, e aí de novo, né? Aquela questão da cor, a cor vibrante, ela não é elegante? É, ela é super elegante, mas se você souber fazer as combinações certas, tiver um pouco mais de prática, sabe? Como eu não sei o seu nível aqui dentro da moda, você tem muita prática, não se você já se veja de maneira muito elegante ou não, eu vou tentar simplificar a dica pra ajudar o número maior de mulheres, então nesse sentido, as cores neutras são mais fáceis de conseguir um visual elegante, e a pele falsa, imitando a pele verdadeira, é mais elegante porque é aquele natural, sabe? Uma peça que é queridinha do inverno, são os suéteres, eles dão um conforto, uma sensação de um abraço, um aconchego, um carinho da avó, só que se você usar um suéter muito grande, muito soltão, oversize, ele acaba ficando com um certo ar de desleixo, mesmo que seja um suéter oversize que você vai usar como um vestido, pode até ficar uma proposta moderna, mas não fica elegante, sabe? Os suéteres mais elegantes são os que são um pouco mais ajustados ao corpo, mais certinhos na sua silhueta, e aí fica incrível, por exemplo, combinar com uma pantalona, combinar com uma saia mais solta, de um tecido quente, também pensar em outras possibilidades de combinação, que não seja só com jeans, você pode elaborar em cima disso, porque o suéter ele é mais básico, ele tem um básico no sentido assim, de fácil de combinar, sabe? E como escolher esse suéter, então, você pode escolher os mais ajustados ao corpo, e pensar em elaborar diferentes modelos de gola, então não usar só aquela gola fechada tradicional, você pode usar uma gola ombro a ombro, um que tem um transpasse, diferentes modelos com essa malha, ou com essa pegada do suéter, que seja mais quentinho, essa malha mais quentinha, mas diferentes modelos de gola, para também mudar o seu visual, se ver de uma maneira diferente. A próxima dica em relação aos acessórios, e aí de novo, como a gente cobre muito o corpo, fica fácil ter aquela sensação de que o look está sem graça, está apagado, é todo mundo muito igual, só com aquelas roupas, e nada para destacar, e eu gosto de falar dentro do método moda sem firulas, que é o meu treinamento online, sobre moda, moda prática para mulheres reais, eu gosto muito de falar sobre a questão assim, pensa, qual é uma diferença bem fácil de visualizar, entre uma mulher comum e uma diva poderosa, qual seria a maior diferença de impacto, essa diferença está em saber, escolher e combinar o uso de acessórios, usando os acessórios, você deixa o seu look muito mais interessante, você consegue comunicar um pouco da sua personalidade, faz total diferença, e se você pensar nas roupas de inverno, onde você está realmente toda coberta, a única expressão assim de algo diferente, ou a possibilidade de enfeitar ainda mais essa produção, trazer sua personalidade, é através dos acessórios, acessórios como broches, pulseiras, com mais informação, uma pulseira que possa aparecer, brincos que ganham destaque na produção, acessórios de cabelo, ainda mais para as regiões mais frias, que você tem que usar aquele casacão, que sobrepõe todo o corpo, os acessórios de cabelo, são praticamente o único tipo de acessórios, que você vai conseguir mostrar, então, invista em gorros, bonitos, interessantes, chapéus também, que vão deixar você comer mais de sofisticado, e vão aquecer sua cabeça, não é uma região que precisa, tá quentinha no gismo, que são realmente muito frios, presilhas de cabelo, arcos, diferentes acessórios, para você usar na cabeça, cachecol, encharpe, são acessórios que tem tudo a ver com o inverno, são ótimos para serem usados durante essa estação, e vão tirar o seu look daquele lugar chato, e tornando ele um look muito mais interessante, e você é uma verdadeira diva, ah, não esqueça das luvas, que estão super em alta, elas já tiveram a sua época, e agora estão super em alta, se você observar os desfiles, tem luvas de diferentes estilos, diferentes cores, meio que virou uma oportunidade de brincar, se você gosta de se expressar, através da moda, uma personalidade mais dramática, que gosta da moda, assim como uma maneira mesmo, de se expressar quem você é, daí, uma oportunidade de você começar a usar luvas, ou para conseguir aquele visual muito sofisticado, que lembra uma noite de gala, lembra de antigamente aquelas luvas, então, é a oportunidade, é o momento, tá, as luvas estão em alta, você pode adicioná-las também no seu visual, e lembre-se também, quando você usar as blusas de gola alta, blusas mais fechadas, você pode adicionar colares mais alongados, para fazer esse V aqui na sua silhueta, para conseguir um visual mais alongado do seu tronco, você consegue sim, né, ter uma imagem também que você é um pouco mais alta, e elabora o seu look de maneiras diferentes, fica super bonito você usar, não só os colares compridos, talvez as mulheres com muito busto, com colar comprido, não, talvez não seja a melhor opção, um colar um pouco mais curto, vai ficar melhor, e é super interessante, tá valendo também, por cima da gola alta, você adicionar diferentes tipos de acessórios, né, de colar, deixa o seu look super interessante, tira daquele lugar basicão sem graça, e até uma maneira de você usar a mesma peça, de uma maneira diferente, né, uma forma de você variar a sua produção, um dia usa assim o acessório, um dia usa com o acessório, e você dá uma carinha diferente para aquela mesma blusa, claro, não podia deixar de falar sobre os coletes quentinhos, em sobreposição, já tô aqui, já vim pronto, inclusive com o meu look, para poder mostrar para você essa dica, esse tipo de modelos de colete, não precisa ser igual o meu, o meu é um vintage de brechão, que eu amo, e foi um achadinho assim incrível, mas pode ser um colete de lã, pode ser um colete de outros materiais, que fiquem quentinhos, e você sabe o que eu mais gosto desse tipo de blusa, é porque eu tava aqui com a minha camisa social, e não é até uma camisa tão quente assim, e só eu faço de adicionar um colete, que esquente o meu tronco, que eu já me sinto muito mais quentinha, me dá um aconchego, e ao mesmo tempo, eu consigo ainda estar com uma roupa social, não preciso estar com uma produção tão quente, mas eu já me sinto mais quentinha, mais aquecida, consigo me arrumar para ocasiões mais sociais, e você pode usar por cima de vestidos também, com blusas mais compridas, a gente teve assim, esse boom do retorno do colete, então você pode usar essa peça aqui, é super classe, que vai ter associação imediata com elegância, com aquela cara de herdeira milionária, você pode adicionar essa peça ao seu look, em diferentes produções, trazendo esse glamour, esse destaque que ela já tem, para os seus looks do dia a dia, a próxima dica em relação a meia calça, eu quero que você entenda principalmente, a importância de ter uma meia calça, de qualidade no seu guarda roupas, usar peças curtas, sem meia calça no inverno, certamente não é sofisticado, e vai deixar você com frio, quando você usar uma meia calça cor de pele, para compor o seu look, e deixar ele mais quentinho também, é muito, muito, muito importante, que a cor da meia calça, seja exatamente o tom da sua pele, nem mais claro, nem mais escuro, o famoso tom nude, que é o tom da pele, e por isso existem diferentes tons de meia calça, porque existem diferentes tons de pele, então você precisa encontrar a meia, que fique totalmente invisível, na sua cor, no seu tom de pele da perna, que às vezes é diferente do tom de pele do rosto, pensa só, eu mesmo vivo passando mil protetores solar no rosto, meu rosto é bem branquinho, mas eu posso pegar mais sol na minha perna, na minha pele, e aí o tom da minha pele é diferente, da perna é diferente do tom do rosto, tá, então quando você for comprar a minha calça, é o tom da pele, tá só a perna, combinado, não é não, prima? Fala aí, família da cara branca, perna preta, você também pode compor o seu look, com meia calça preta, e quando você fizer isso, combine sempre com o sapato preto, para não ter um corte ali, sabe, da cor da meia com o sapato, vai ficar super esquisito, você consegue um efeito alongador da silhueta, quando você usa a minha calça preta, com o sapato preto, e aí combine a sua produção também, que seja uma produção um pouco mais escura, com mais tons, mais fechados, com preto também, para ter uma harmonia naquela, naquela escura da minha calça e do sapato, certo? Lembre-se que, meias calças sem qualidade, aquela meia calça super baratinha, que você vê que não é uma peça, um produto de qualidade, ela não vai deixar o seu visual elegante, mesmo que ela seja o tom da sua pele, um olho treinado, uma pessoa que conhece meia calça, ou conhece o que tem mais qualidade, tipo de tecido com mais qualidade, vai perceber na hora, e pensa só, lindona, essa certamente vai ser a peça mais barata da sua produção, você não precisa ter mil meia calças, você pode ter uma meia calça de muita qualidade, que você vai usar, vai usar, vai usar, tem um dia que ela estragar, e você compra outra meia calça de muita qualidade, é um dos acessórios, um dos elementos mais baratos, então assim, por mais que você invista na melhor opção, que você possa, ainda assim, vai ser um dos itens mais baratos do seu look, e você não vai errar logo nesse, né, é que nem usar aquele sutiã que marca a roupa, e estraga a tua produção inteira, sabe, não faz sentido, a minha calça, ela precisa ser bonita, e dê qualidade, pra ficar com a cara da riqueza, né, pra ficar bem elegante, não ficar com aquele tecido ali, sabe, que não tá legal, tá, então tenha muita atenção, na hora de escolher a minha calça, e jamais, 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 use a meia calça, com sandália, aparecendo o teu dedo, tá, pode vir em alguns momentos aí, você vai ver umas pessoas usando isso na internet, mas olha, se você quer um visual elegante, você não deve usar meia calça, com sandália, que fica o dedo aparecendo, tenha opções de sapatos fechados, vamos lá, que seja um sapato, um chanel, uma sapatilha, um escarpão, outras opções de sapato, que você tem a ponta do dedo fechada, de preferência o pé todo, uma bota, sabe, mas preferência a ponta do dedo fechada, tem que tá fechado, pode até ser um outro tipo de sapato, assim, um pouco mais aberto, mas a pontinha ele fechada, tipo o chanel, tá, mas o dedo, a unha ali, os dedinhos aparecendo com a sandália, fica super deselegante, e eu sei que, aqui no Brasil, e outros países mais quentes também, que acompanham aqui, tem muitas lindonas que acompanham, de Portugal, dos Estados Unidos, da Espanha, eu amo ler as mensagens de vocês, da Austrália, então assim, tem outros países que não são tão frios, né, na Europa sim, mas tem outras regiões que não, e aí nem sempre a gente tem, muitas, ou precisa ter muitas opções de sapatos fechados, e quentes, porque aqui no Brasil mesmo, assim, ainda mais no Rio de Janeiro, onde eu moro, tem os dias frios do ano, né, que eu fico ali torcendo, pra poder usar minhas botas, mas nem todo, nem o inverno inteiro, é frio, tem dias que são muito quentes aqui, mesmo estando inverno, então você não precisa ter só as sandálias de inverno, usar só as sandálias de inverno, durante o inverno, você pode ter outras opções também, mas não use elas como meia calça, tá, e é interessante que você tenha aquelas sandálias mais fechadas, mais a carinha do inverno também, esse é o ponto, sabe, não é deixar de usar, 100% tudo que você tem, né, se você mora numa região mais, mais quente, você pode usar de uma maneira adequada, nos dias mais quentes, nunca com a minha calça, mas tem aquelas opções mais invernais, sabe, os opções de sapatos mais fechados, as sandálias mais fechadas, aquela sandália que te lembra algo mais quentinho, pra combinar com a tua produção, porque imagina, você faz uma produção de casaco, o colete, a blusa, toda quentinha, de pelinho, todas as dicas que eu já dei nesse vídeo, tá tipo incrível, aí no pé, você vai botar o quê? Sabe, uma sandália com o pé todo de fora, não vai combinar, sabe, pede um sapato mais quentinho também, então tenha, mesmo que não seja um sapato tão quente, mas que ele tem um aspecto, uma imagem visual de um sapato bem quente, sem falar nos dias de chuva, né, tá chovendo, por favor, não sai de sandália, você coloca uma bota, um tênis, né, adequação na moda é super importante, você já me acompanha aqui no canal, vivo falando isso, porque é verdade, tá, fatos são fatos, e ninguém pode negar, adequação na moda é importante, tá chovendo, não vai botar uma sandália, e claro que eu não poderia deixar de falar da minha calça colorida, porque, vem inverno, vai inverno, as minhas calças estão sempre ali, você já entendeu nesse vídeo, que elas são importantes para as produções de inverno, mas agora, essas meias coloridas, e que você pode brincar com as cores, atualizar o teu look, elas estão super em alta, e vale brincar com as cores, com combinações de cores, vale ser a meia como um ponto de destaque na tua produção mais neutra, elas são uma ótima oportunidade de colocar um pouco de cor na tua produção, né, que às vezes, acaba sendo mais em tons neutros durante o inverno, são peças que não usamos tantas vezes por ano, e é mais inteligente comprá-las em tons neutros, dá uma imagem visual mais elegante, você consegue usar vários invernos, e a minha calça é aquele acessório Baratex, né, que você pode investir em peças de qualidade, e até em cores diferentes, para deixar esses outros casacos e vestidos, essas peças de inverno, que você já tem atualizadas, então uma peça que você usava sempre de uma maneira, agora você colocou a minha calça vermelha, azul, e já dá um outro astral, sabe, moderniza aquele visual, deixa mais atualizado em relação a esse inverno, brinca com as cores, se diverte, eu acho super interessante trazer cor, para essas estações de dias mais chuvosos também, é muito bacana, mesmo que as cores neutras, tem essa associação imediata, né, com a elegância, com a sofisticação, a cor também pode ter essa associação, se você estiver usando modelagens mais elegantes, tecidos de qualidades, outros elementos que eu já expliquei nesse vídeo, em tantos outros aqui do canal, você consegue essa imagem de sofisticação, de uma maneira mais divertida, mais jovem, né, então você pode trazer um pouco da sua personalidade, também, brincando com as cores de meia calça, e para os eventos sociais, né, como se vestir, para estar quentinha nessas ocasiões, esse vídeo aqui, é a parte dois, eu já dei a parte um, a parte um, eu expliquei como escolher os melhores vestidos, para usar durante o inverno, em ocasiões sociais, em fest, nesses momentos que você tem que estar mais bem arrumada, depois você assiste, para descobrir que tipo de vestido é esse, nesse vídeo, eu escolhi falar sobre o macacão, porque ele é uma ótima alternativa também, os macacões são mais compridos, né, acabam que são mais quentes do que os vestidos, você consegue, usando os macacões, uma modelagem elegante, um tecido de qualidade, um visual muito, muito arrumada, também, muito bem arrumada, é comum, você vê diferentes modelos de macacão durante o inverno, principalmente fora do Brasil, onde faz mais frio, porque é uma opção realmente de você estar bem vestida, de uma maneira elegante, para ocasiões sociais, mas está quentinha, então, há uma associação que você pode fazer, para de fato, elevar a sua imagem, elevar o nível da sua produção, é ter modelos de macacões quentes, com tecidos quentes, com manga longa, peças quentinhas, que você possa usar, e se sentir linda, nessas ocasiões mais especiais, mais glamourosas, que você vai ser convidada, durante o inverno, eu quero muito saber, se você está gostando do tema desse vídeo, e eu estou aqui pensando, se eu faço uma parte 3, então, deixa aqui no comentário, Ju, eu quero a parte 3, quero muito ver, se tiver muitos comentários, eu vou fazer, se não tiver, eu vou entender, que você já está satisfeito, até aqui, então, deixa o seu comentário, e assiste a parte 1, que eu tenho certeza, que você vai amar também, um beijo, eu te vejo lá, no próximo vídeo.